Salve pessoal do canal, um caminhoneiro teve peças de seu caminhão furtadas enquanto dormia. Isso aconteceu em Papanduva, Santa Catarina. Olha lá, embaixo da área agora. Como é que passa um demônio desse aqui embaixo? Embaixo da área. Olha que desgraçado, cara. Olha que desgraçado, duas e cinquenta e dois. Olha lá, foi lá pro teu. Já levantou, duas e cinquenta e dois. Aqui esse arroz pra te dar, meu velho. Aqui antes de Papanduva, aqui depois antes de Mafra, né? Módulo da caixa. Lugar que eu sempre durmo aqui, ó. Na tenda do gringo. Servo da embreagem. Acho que a bomba da arla também. Tá vazando ar lá por tudo aqui, ó. É, eu cheguei aqui chatinho aí, ó. Cheguei cedo. Eu já cheguei aqui pra não ter que ir pra frente. Eu ia dormir lá no Campo Tenente. Lá eu tenho medo. Módulo do motor não foi. Tchau, tchau. Tchau.